Fernando CDS, aqui toca só as melhores E esse sim, é moral Respeto hit, é diferente Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Descobriu minhas conversas, com quem ia ficar? Até meus contatinhos começou a bloquear Pra que tu foi mexer no celular do galeguinho das encomendas, minha filha? Isso é Magno Costa, menino! A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu céu, eu era o teu luar Nascemos um pro outro, não dá pra acreditar Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Até meus contatinhos começou a bloquear A gente tinha tudo pra dar certo A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu céu, eu era o teu luar Nascemos um pro outro, não dá pra acreditar Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Descobriu minhas conversas, com quem ia ficar? Até meus contatinhos começou a bloquear Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Até meus contatinhos começou a bloquear O nome dele é Pedro Catingueiro Diferente É diferente Eu não tenho limite Meu ponto é pra rasgar E eu tampa na boca É um pra lá, outro pra cá Com a mão na cabecinha Corta esse atenção Chama no piseiro Chega pra cima, vai, vai, vai Eu não tenho limite Meu ponto é pra rasgar E eu tampa na boca É um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha Vai descer até o chão Vou chamar no piseiro Cadê os cachazeiros de São Luís? Cadê você? Bó, 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 bebê nessa porra É no piseiro que a galera fica louca E bó, 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 bebê nessa porra É no piseiro que a galera fica louca Bebê nessa porra, é no piseiro que a galera fica louca Bebê nessa porra, é no piseiro que a galera fica louca Respeita o hit, respeita o hit Pague no Costa e o Safadão Jaga, joga Eu não tenho leves, eu boto é pra rasgar É topado, eu boto é um pra lá, outro pra cá Com a mão na cabecinha, nós desce até o chão Mas chama no piseiro que hoje eu vou ficar louca Eu não tenho limite, eu boto é pra rasgar E é topado, eu boto é um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha, nós desce até o chão Mas chama no piseiro, chama, chama no piseiro Bebê nessa porra, é no piseiro que a galera fica louca É no piseiro que a galera fica louca É no piseiro que a galera fica louca Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá? Um palmo em meio da DP Olha eu, olha você Sai do meio É diferente Tá aí, consegui o que você queria Tá virando as noites na farra e cê é só pra quem pode Mais um passarinho veio aqui me dizer Que você faz isso pra evitar sofrer Jura que eu fui o erro, é isso que fala pro povo Mas se eu te der outra chance, vai errar de novo Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá? Um palmo em meio da DP Olha eu, olha você Quem é que tá? Um palmo em meio da DP Olha eu, olha você Ei, 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 ei Compare pra ver Ei, 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 ei Olha eu, olha você Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá meu parceiro Aí sai a rogada Deixa comigo Mas não gosta Pega dessa Aí Consegui o que você queria Tá virando as noites na farra e cê é só pra quem pode Mais um passarinho Mais um passarinho veio aqui me dizer Que você faz isso pra evitar sofrer Jura que eu fui o erro, é isso que fala pro povo Mas se eu te der outra chance, vai errar de novo Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá? Um palmo em meio da DP Olha eu, olha você Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá? Um palmo em meio da DP Olha eu, olha você Ei, 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 ei Compare pra ver Olha, olha você Já faz um mês que eu comecei um tratamento intensivo Me sinto bem, eu tô mais zen, o meu quadro é positivo Só tem um efeito colateral, todo dia de manhã é sempre igual Troquei o soro na veia pelo álcool, eu prefiro a cabeça doendo e o coração anestesiado Tô na boteco terapia, pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia, comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Tô na boteco terapia, pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia, comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Só tem um efeito colateral, todo dia de manhã é sempre igual Troquei o soro na veia pelo álcool, eu prefiro a cabeça doendo e o coração anestesiado Tô na boteco terapia, pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia, comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Tô na boteco terapia, pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia, comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Tô na boteco terapia, pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia, comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Mas que solinho bacana é esse, já cantou Esse é o solinho que faz as meninas ficar, Magno Costa Olha, peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou E nessa molecagem eu criei o solinho bacana E logo de cara a mulherada aprovou Olha, peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou E nessa molecagem eu criei um solinho bacana E logo de cara a mulherada aprovou Agora a mulherada só quer saber de mim Quando descobriu que eu fiz esse solinho Senta, senta, vai sentando Quica, vem, quicando Senta, vai, sentando Quica, Zé cantou Agora senta, vai, sentando Quica, vem, quicando Senta, vai, sentando Quica, vem, quicando Magno Costa E o Zé cantou Chama, chama Ô Magno Costa Esse solinho é muito atrevido, viu? Olha, peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou E nessa molecagem eu criei um solinho bacana E logo de cara a mulherada aprovou Peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou E nessa molecagem eu criei um solinho bacana Que logo de cara a mulherada aprovou Agora a mulherada só quer saber de mim Quando descobriu que eu fiz esse solinho Foi eu que fiz Arrepita! Senta, senta, vai sentando Quica, vem, quicando Senta, vai, sentando Quica Ô Senta, senta, vai sentando Quica, vem, quicando Valeu, valeu, meu amigo, cê cantou Tamo junto, tamo junto, Magno Costa Quem disse que você tem o direito De me ligar a essa hora querendo meus beijos Não, não tem, não Parece que você não toma jeito Parece que você não tem respeito Pelo coração O meu coração Quantas noites Bebi com uma foto sua Sozinho andando pela casa Olhando pro quarto, pra sala, chorando E ligando pra você Abraçado com o espelho Beijando a marca do seu beijo E você disse na minha cara Que a gente não tinha mais volta Mas só que agora você E eu repito mesmo que você falou Não chore E eis amor, tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me passa, não chore E eis amor, tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me passa E pra cantar comigo, vem pra cá meu amigo Afinevini Quem disse que você tem o direito de me ligar a essa hora querendo os meus beijos? Não, não, não tem, não Parece que você não toma jeito, parece que você não tem respeito Pelo coração, o meu coração Quantas noites, bebe com uma foto sua Sozinho andando pela casa Olhando pro quarto, pra sala, chorando e ligando pra você Abraçado com o espelho Beijando a marca do seu beijo E você disse na minha cara Que a gente não tinha mais volta Mas só agora você volta E eu repito mesmo o que você falou Não chore e eis amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me passa Não chore e eis amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me passa Não chore e eis amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me passa Não chore e eis amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me passa Você perdeu o juízo, tá doida é mulher E se você não me quiser É que a vida de gato E o amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Sai fora com esse amor Ninguém manda em mim Você quer ser minha dona Mas não é bem assim Esse moído seu não dá mais pra aguentar Escuta caladinha porque agora eu vou falar Que negócio é esse de vender o meu cavalo Sumir das vaquejadas e mudar de profissão Que negócio é esse de morar na cidade Esquecer da fazenda e minha vida de pião Não dá certo não Você perdeu o juízo, tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Você perdeu o juízo, tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Sai fora com esse amor Ninguém manda em mim Você quer ser minha dona Mas não é bem assim Esse moído seu não dá mais pra aguentar Escuta caladinha porque agora eu vou falar Que negócio é esse de vender o meu cavalo Sumir das vaquejadas e mudar de profissão Que negócio é esse de morar na cidade Esquecer da fazenda e minha vida de pião Não dá certo não Você perdeu o juízo, tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Você perdeu o juízo, tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar de ser maqueiro Valeu meu parceiro, mas não gosta Sucesso meu irmão Prazer cantar com você A honra é toda minha Obrigado meu amigo Luan Estilizado Eita foda É diferente Simbora O fazenda Dinheiro Eu sou milionário Eu sou o rei dos fazendeiros Tem que ir lá Onde pá E casa absoluta Pra gente comemorar Se é um repertório que o Brasil respeita Meu filho Se é o Wagner Costa Simbora 50 mil cabeças na menor fazenda Não tenho nada a perder Investo tudo nos esquemas As minas tudo louca Querendo tirar Roupa Paniquete Piriguete Só rola sem estresse E eu Eu não me importo em gastar Eu quero elo chá Batejada Mulherada E cerveja gelada Boto bicho pra torar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Eu sou o rei dos fazendeiros Não tenho que ir lá Onde pá Traz absoluto Pra gente comemorar E fazenda Dinheiro Eu sou milionário Eu sou o rei dos fazendeiros Não tenho que ir lá Onde pá E traz absoluto Pra gente comemorar Se é pra respeitar Respeito Caminana É meu filho Meu parceiro Magno Costa Pega mecendo Que subindo É contra a mão Cinquenta mil cabeças Na menor fazenda Não tenho nada a perder E visto tudo nos esquemas As minas tudo louca Querendo tirar Roupa Paniquete Piriguete Só rola sem estresse Aô Eu não me importo em gastar O que eu quero é o chá Baquejada Mulherada E cerveja gelada Boto bicho pra torar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde pá E traz absoluto Pra gente comemorar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde pá Traz absoluto Pra gente comemorar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde pá Traz absoluto pra gente comemorar Fazenda, dinheiro Eu sou milionário, sou o rei dos fazendeiros Tem que ir lá, vou de bar Traz absoluto pra gente comemorar Valeu caninana, me chama que eu roubo essa barra Olha o solinho do verão aí menino Isso é Magno Costa, é diferente A banda já parou, agora liga o paredão As tovinhas louquinhas disseram que vão descer até o chão Os médios tão topados, graves batem na pressão Na hora do solinho agudo entra em ação Sensualiza mãe É o repertório mais diferente do mundo aí O bumbu que balança O bumbu que sobe O bumbu que desce, 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 desce Sobe O bumbu que balança O bumbu que sobe O bumbu que desce, desce, desce Sobe O bumbu que balança O bumbu que sobe O bumbu que desce, desce, desce Sobe O bumbu que balança O bumbu que sobe O bumbu que desce, desce, desce Sobe mãe Agora pra as novinhas descer, é com ele O playboyzão do Brasil, antes de chover noça Vem pra cá, meu filho Bora, Magno Costa A banda já parou, agora liga o paredão As novinhas louquinhas disseram que vão descer até o chão Os médios tão topados, grave, batem na operação Na hora do sol e o agudo entra em ação Chão, 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 sobe e desce Ei, novinha, é diferente, é no solinho Vai, vai, vai O bumbum que balança, o bumbum que sobe O bumbum que desce, desce, desce e sobe O bumbum que balança, o bumbum que sobe O bumbum que desce, desce, desce e sobe O bumbum que balança, o bumbum que sobe O bumbum que desce, desce, desce e sobe O bumbu que balança, o bumbu que sobe, o bumbu que desce, desce, desce bebê, desce É pra descer até o chão, obrigado meu amigo, antes de me adorça Tamo junto irmão, se bora Olha Magno Costa, Deus do comando meu irmão O bumbu que sobe, o bumbu que desce A senhora é compositor, tamo junto É pra tocar no paredão Pra quem mostra sentimento, se ninguém valoriza Só machuca e pisa, só machuca e pisa Pra quem ama tá sofrendo, se ninguém valoriza Só machuca e pisa, só machuca e pisa Sai do meio Olha o repertório do Brasil, respeita aí menino Como diz o ditado, quem bate e esquece, quem apanha não Nananina não, não Nananina não Fiz tudo por você e não deu valor Eu te dei tantas chances e você só estomou Pois é, enquanto eu chorava e você sorria Veja só que ironia As voltas que o mundo dá, muita coisa muda Mudei E o meu lema agora é Pra quem mostra sentimento, se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra quem ama tá sofrendo, se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Só machuca e pisa Tem que pisar menos Tem que aprender a valorizar É diferente, menino Chora, gaiteiro Pois é, enquanto eu chorava e você sorria Veja só que ironia As voltas que o mundo dá, muita coisa muda Mudei E o meu lema agora é Pra quem mostra sentimento, se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra quem ama tá sofrendo, se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra quem mostra sentimento, se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra quem ama tá sofrendo, se ninguém valoriza Só machuca e pisa, só machuca e pisa Acalma teu coração, acalma teu coração Que esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Que eu me lembre, eu tô solteiro e não devo satisfação Um já disse, sentimento não é brincadeira Queima mais que fogo de fogueira O hematoma é a solidão, não brinque não Eu disse que o amor quando é maltratado É castelo de areia entornado Se desfaz sem deixar nenhum rastro Se o selho fosse bom, com certeza era bendito Eu tenho certeza que uma hora dessa eu tava rico Acalma teu coração, acalma teu coração Que esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Que eu me lembre, eu tô solteiro e não devo satisfação Já disse, sentimento não é brincadeira Queima mais que fogo de fogueira O hematoma é a solidão, não brinque não Eu disse que o amor quando é maltratado É castelo de areia entornado Se desfaz sem deixar nenhum rastro E se o selho fosse bom, com certeza era bendito Eu tenho certeza que uma hora dessa eu tava rico Acalma teu coração, acalma teu coração Que esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Eu me lembre, eu tô solteiro e não devo satisfação Acalma teu coração, acalma teu coração Que esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Eu me lembre, eu tô solteiro e não devo satisfação Acalma teu coração Já deu pra sentir que você quer amar Mas não quer ficar E tem sentimento, mas não se entrega Tem ciúme, não assume E tem saudade, nega Quando eu tô sentindo o gosto, você desapega Finjo que aceito sua despedida Mas eu não queria Sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Se quer ir, vá E se quiser ficar Tranque a porta e fica Sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Mas minha cama é sua preferida Se quer ir, vá Se quiser ficar Tranque a porta e fica É cheiro de sentimento É cheiro de sentimento no ar, menino É ser mais boa do repertório que o Brasil respeita, mãe Tem ciúme, não assume Tem ciúme, não assume Tem saudade, nega Quando tô sentindo o gosto, você desapega Finge que você desapega Finge que aceito sua despedida Mas eu não queria Não sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Se quer ir, vá Se quiser ficar Tranque a porta e fica Se quer ir, vá Se quer ir, vá Se quiser ficar Tranque a porta e fica Se quer ir, vá Se quiser ficar Tranque a porta e fica Vivo, vivo, vivo Respeita o hit, é diferente Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Descobriu minhas conversas, com quem ia ficar? Até meus contatinhos começou a bloquear Pra que tu foi mexer no celular do galeguinho das encomendas, minha filha? Você é Magno Costa, menino! A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu céu, eu era o teu luar Nascemos um pro outro, não dá pra acreditar Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Até meus contatinhos começou a bloquear Ei! 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 Acertei! A gente tinha tudo pra dar certo Você era o meu céu, eu era o teu luar Nascemos um pro outro, não dá pra acreditar Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Descobriu minhas conversas, com quem ia ficar? Até meus contatinhos começou a bloquear Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Pra que tu foi mexer na porra do meu celular? Até meus contatinhos começou a bloquear Swing! O nome dele é Pedro Catingueiro Diferente! Mago no Costa! É diferente Do que é piseiro? Toma no céu! Eu não tenho limites, eu tô com pra rasgar É papada, botão, pra lá, outro pra cá Com a mão na cabecinha, vai descer até o chão Vou chamar no piseiro Chega pra cima, vai, vai, vai! Eu não tenho limites, eu tô com pra rasgar E eu tô com pra lá, tem um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha, vai descer até o chão Vou chamar no piseiro Cadê esse cajazeiro de São Luís? Cadê você? Bebê nessa porra É no piseiro que a galera fica louca Bebê nessa porra É no piseiro que a galera fica louca Bebê nessa porra É no piseiro que a galera fica louca Bebê nessa porra É no piseiro que a galera fica louca Respeita o hit Respeita o hit Paguino Costa E o safadão Chega, chega Ei, ei Eu não tenho limites, eu tô com pra rasgar Eu tô com pra lá, tem um pra lá, tem outro pra cá Com a mão na cabecinha, vai descer até o chão Vou chamar no piseiro que hoje eu vou ficar louca Eu não tenho limite, eu tô com pra rasgar E eu tô com pra lá, tem um pra lá e outro pra cá Com a mão na cabecinha, vai descer até o chão Vou chamar no piseiro, chama, chama no piseiro Ô, bão, 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 Esse é o repertório que o Brasil respeita Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá um palme em meio da DP? Olha eu, olha você Sai do meio É diferente Tá aí, consegui o que você queria Tá virando as noites na farra e cê é só pra quem pode Mais um passarinho veio aqui me dizer Que você faz isso pra evitar sofrer Jura que eu fui o erro É isso que fala pro povo Mas se eu te der outra chance Vai errar de novo Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá um palme em meio da DP? Olha eu, olha você Quem perdeu nessa história compare pra ver Olha eu, olha você Quem é que tá um palme em meio da DP? Olha eu, olha você Hey, olha eu, olha eu, olha Aí sai a rodada, deixa comigo, mas não gosta, pega nessa Aí, consegui o que você queria, tá virando as notícias, só pra quem pode Mas um passarinho veio aqui me dizer, que você faz isso pra evitar sofrer Jura que eu fui o erro, que é isso que fala pro povo, mas se eu te der outra chance, vai errar de novo Quem perdeu nessa história, compare pra ver, olha eu, olha você Quem é que dá um nome e meio da deprê, olha eu, olha você Quem perdeu nessa história, compare pra ver, olha eu, olha você Quem é que dá um nome e meio da deprê, olha eu, olha você E, 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 compare pra ver, e, 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 olha eu, olha você Valeu meu parceiro Raíssa e a rodada, tamo junto Valeu Márcio Costa, falta pra as cabeças papai Já faz um mês que eu comecei um tratamento intensivo Me sinto bem, eu tô mais zen, o meu quadro é positivo Só tem um efeito colateral, todo dia de manhã é sempre igual Troquei o soro na veia pelo álcool, eu prefiro a cabeça doendo e o coração anestesiado Tô na boteco terapia Pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia Comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Tô na boteco terapia Pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia Comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Só tem um efeito colateral, todo dia de manhã é sempre igual Troquei o soro na veia pelo álcool, eu prefiro a cabeça doendo e o coração anestesiado Tô na boteco terapia Pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, começa de manhã, acaba no outro dia Comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Tô na boteco terapia Pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia Comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Tô na boteco terapia Pra tirar ela da minha vida Começa de manhã, acaba no outro dia Comando, enchendo e a garrafa ficando vazia Valeu Jefferson Moraes! Mais Magno Costa! Mas que solinho bacana é esse? Já cantou! Esse é o solinho que faz as meninas quicar a Magno Costa! Olha, peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou Que nessa molecagem eu criei o solinho bacana Que logo de cara a mulherada aprovou Agora a mulherada só quer saber de mim Quando descobriu que eu fiz esse solinho Senta, senta, vai sentando Quica, vem quicando Senta, vai sentando Quica! Zé cantou! Agora senta, vai sentando Quica, vem quicando Senta, vai sentando Quica, vem quicando Magno Costa, e o Zé cantou Chama, chama, ô Magno Costa Esse solinho é muito atrevido, viu? Olha, peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou E nessa mulecagem criei um solinho bacana E logo de cara a mulherada aprovou Peguei meu paredão pra curtir o fim de semana Convidei a galera e todo mundo confirmou E nessa mulecagem criei um solinho bacana E logo de cara a mulherada aprovou Agora a mulherada só quer saber de mim Quando descobriu que eu fiz esse solinho Foi eu que fiz, arrepita! Senta, senta, vai sentando, quica, vem, quicando Senta, vai sentando, quica Ô, senta, senta, vai sentando, quica, vem Vem, quicando, senta, vai sentando, quica, vem Vem, quicando, valeu, valeu, meu amigo Zé cantou Tamo junto, tamo junto, Magno Costa Quem disse que você tem o direito De me ligar a essa hora querendo meus beijos Não, não tem, não Parece que você não toma jeito Parece que você não tem respeito Pelo coração, o meu coração Quantas noites Bebe com uma foto sua Sozinho andando pela casa Olhando pro quarto, pra sala, chorando E ligando pra você Abraçado com o espelho Beijando a marca do seu beijo E você disse na minha cara Que a gente não tinha mais volta Mas só que agora você volta E eu repito mesmo o que você falou Não chore, ex, amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me embaça Vem pra quem tá comigo Vem pra cá, meu amigo Afinedine Simba! Quem disse que você tem o direito De me ligar a essa hora querendo meus beijos Não, não, não Não tem, não Parece que você não toma jeito Parece que você não tem respeito Pelo coração O meu coração Quantas noites Bebe com uma foto sua Sozinho andando pela casa Olhando pro quarto, pra sala, chorando E ligando pra você Abraçado com o espelho Beijando a marca do seu beijo E você disse na minha cara Que a gente não tinha mais volta Mas só agora você volta E eu repito mesmo o que você falou Não chore, ex, amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me embaça Não chore, ex, amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me embaça Não chore, ex, amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me embaça Não chore, ex, não chore, ex, amor Tudo na vida passa, 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 passa E vê se não me embaça Você perdeu o juízo, tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato E o amor primeiro Eu nunca vou deixar De ser maqueiro Chama O seu repertório do Brasil Esse vem, teu menino Sai fora com esse amor Ninguém manda em mim Você quer ser minha donna Mas não é bem assim Esse moído seu Não dá mais pra aguentar Escuta caladinha Porque agora eu vou falar Que negócio é esse De vender o meu cavalo Sumir das vaquejadas E mudar de profissão Que negócio é esse De morar na cidade Esquecer da fazenda E minha vida adivinhão Não dá certo, não Você perdeu o juízo Tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar De ser maqueiro Você perdeu o juízo Tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar De ser maqueiro Sai fora com esse amor Ninguém manda em mim Você quer ser minha dona Mas não é bem assim Esse moído seu Não dá mais pra aguentar Escuta caladinha Porque agora eu vou falar Que negócio é esse De vender o meu cavalo Sumir das vaquejadas E mudar de profissão Que negócio é esse De morar na cidade Esquecer da fazenda E minha vida adivinhão Não dá certo não Você perdeu o juízo Tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar De ser vaqueiro Você perdeu o juízo Tá doida é mulher Tô nem aí Se você não me quiser É que a vida de gato Foi meu amor primeiro Eu nunca vou deixar De ser vaqueiro Valeu meu parceiro Mago Costa Sucesso meu irmão Prazer cantar com você A honra é toda minha Obrigado meu amigo Lua estilizado Eita porra É diferente Simbora O fazenda Dinheiro Eu sou milionário Eu sou o rei dos fazendeiros Tem que ir lá Ou de par E traz o absoluto Pra gente comemorar Se é o repertório Que o Brasil respeita Meu filho Se é o Mago Costa Simbora 50 mil cabeças Na menor fazenda Não tenho nada Não tenho nada a perder Eu estou todo nos esquemas As minas tudo louca Querendo tirar O papai Paniquete Piriguete Só rola sem espécie E eu Eu não me importo em gastar Eu quero elo chá Batejada Mulherada E cerveja gelada Boto bicho pra torar Fazenda Dinheiro Dinheiro Eu sou milionário Eu sou o rei dos fazendeiros Tem que ir lá Tô de par E traz o absoluto Pra gente comemorar Se é pra respeitar Respeita o Caminano Ei meu filho Meu parceiro Magno Costa Pega Pega Você não pensou Minha contra a mão 50 mil cabeças Na menor fazenda Não tenho nada a perder E visto tudo nos esquemas As minas tudo louca Querendo tirar O papai Paniquete Piriguete Só rola sem espécie Eu não me importo em gastar O que eu quero elo chá Batejada Mulherada E cerveja gelada Boto bicho pra torar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde vá E traz o absoluto Pra gente comemorar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde vá Traz o absoluto Pra gente comemorar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde vá Traz o absoluto Pra gente comemorar Fazenda Dinheiro Eu sou milionário Sou o rei dos fazendeiros Tequila Onde vá Traz o absoluto Pra gente comemorar Valeu, candidata Me chama que eu roubo essa barra Olha o solinho do verão aí menino Isso é Magno Costa É diferente A banda já parou Agora liga o paredão As tovinhas Louquinhas Disseram Que vão descer até o chão Os médios Estão topados Graves Batendo a pressão Na hora do solinho Agudo Entra em a ação Sensualiza mãe O repertório mais diferente do mundo aí Ai O bumbo que balança O bumbo que sobe O bumbo que desce, 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 desce Sobe O bumbo que balança O bumbo que sobe O bumbo que desce, 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 desce Sobe mãe Agora para a sovinha Agora para a sovinha descer É com ele O playboyzão do Brasil Antes de sovinha A banda já parou Agora liga o paredão As tovinhas Louquinhas Disseram Que vão descer Até o chão Os médios Estão topados Graves Batem na pressão Na hora do solinho Agudo Entra em ação Chão 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 Sobe E desce Ei novinha É diferente É no solinho Vai 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 O bumbo que balança O bumbo que sobe O bumbo que desce, desce, desce Sobe O bumbo que balança O bumbo que sobe O bumbo que desce, desce, desce Sobe O bumbo que balança O bumbo que sobe O bumbo que desce, desce, desce Sobe O bumbo que balança O bumbo que sobe O bumbo que desce, desce Desce, bebê, desce É pra descer até o chão Obrigado, meu amigo, antes de me endoça Tamo junto, irmão Simbora Olha o Magno Costa Deus do comando, meu irmão O bumbum que sobe O bumbum que desce Aciola e o compositor Tamo junto É pra tocar no paredão Eita, Lê! Pra que mostrar sentimento Se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra que ama tá sofrendo Se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Sai do meio Olha o repertório do Brasil Respeita aí, menino Simbora Magno Costa, meu filho Como diz o ditado Quem bate e esquece Quem apanha não Nananina não Não Nananina não Fiz tudo por você Valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra que ama tá sofrendo Se ninguém valoriza Se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Tem que pisa Tem que aprender a valorizar É diferente, menino Chora, Gaitê! Pois é, enquanto eu chorava e você sorria Veja só que ironia As faltas que o mundo dá Muita coisa muda Mudei E o meu lema E o meu lema agora é Pra que mostra sentimento Se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra que ama tá sofrendo Se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Só machuca e pisa Só machuca e pisa Pra que ama tá sofrendo Se ninguém valoriza Só machuca e pisa Só machuca e pisa Vai me encosta Ai meu parceiro, a senhora compositor Vamos junto Esse é o repertório que o Brasil recebeu, meu filho Acalma teu coração, acalma teu coração E esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Eu me lembro, eu tô solteiro e não devo satisfação Um já disse, sentimento não é brincadeira Queima mais que fogo de fogueira O hematoma é a solidão, não brinque não Eu disse que o amor quando é maltratado É castelo de areia entornado Se desfaz sem deixar nenhum rastro Se o conselho fosse bom Com certeza era bendito Eu tenho certeza que uma hora dessa eu tava rico Acalma teu coração, acalma teu coração E esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Eu me lembro, eu tô solteiro e não devo satisfação Já disse, sentimento não é brincadeira Queima mais que fogo de fogueira O hematoma é a solidão, não brinque não Eu disse que o amor quando é maltratado É castelo de areia entornado Se desfaz sem deixar nenhum rastro E se o conselho fosse bom Com certeza era bendito Eu tenho certeza que uma hora dessa eu tava rico Acalma teu coração, acalma teu coração E esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Eu me lembro, eu tô solteiro e não devo satisfação Acalma teu coração, acalma teu coração E esse estresse e essa raiva vai subir sua pressão Acalma teu coração, acalma teu coração Eu me lembro, eu tô solteiro e não devo satisfação Acalma teu coração, acalma teu coração O que eu tô solteiro e não assuma e tem saudade nega Quando eu tô sentindo o gosto você desapega Finjo que aceito sua despedida Mas eu não queria Sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Se quer ir vá, se quiser ficar Tranque a porta e fica Sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Se quer ir vá, se quiser ficar Tranque a porta e fica É cheiro de sentimento no ar, menino É ser mais boa do repertório que o Brasil respeita, mãe Não tem ciúme, não assume, tem saudade nega Quando tô sentindo o gosto você desapega Finjo que aceito sua despedida Mas eu não queria Não sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Se quer ir vá, se quiser ficar Tranque a porta e fica Não sei que você gosta desse eterno velho volta Mas minha cama é sua preferida Se quer ir vá, se quiser ficar Tranque a porta e fica Se quer ir vá, se quiser ficar Tranque a porta e fica